Pessoal, estou com um livro aqui, estou com o Kindle, e eu estava lendo esse livro aqui, vou abrir ele aqui para a gente, beleza, aí eu posso sair aqui, ele está em uma página, uma posição aqui, aqui é a minha biblioteca, e você sabia que você tem uma Alexa, qualquer um modelo Alexa, você pode ler, você pode ouvir os livros, então eu vou fazer o seguinte, esse aqui que está aberto, eu vou mandar ela ler, e você vai ver que ela vai continuar de onde eu tinha parado, ok? Alexa, leia o livro rápido e devagar. Retomando rápido e devagar, duas formas de pensar. O tempo restante do livro é de 14 horas. Qualquer evidência relevante, a tecnologia de que agora gostavam mais do que antes também era percebida como menos arriscada. Similarmente, entrevistados a quem for informado apenas... Alexa, leia mais rápido. Lendo a 25% a mais que a velocidade normal, a melhor parte do experimento veio em seguida. Após completar o levantamento inicial, os entrevistados leram breves trechos com argumentos em favor de várias tecnologias. Alexa, parar leitura. Então, pessoal, serve para qualquer livro que você tenha aqui, que seja livro seu. Agora é o seguinte, eu vou desconectar ela aqui, você vai ver que não precisa dela em si. Eu vou mostrar que você pode ouvir também pelo aplicativo, ok? Então, caso você está na rua, na academia com o fone de ouvido, você pode fazer uso. Quer ver? Eu volto já aqui com o aplicativo aberto. Então, pessoal, lembrando que esse método de ouvir os e-books serve para todos os livros adquiridos. Pode ser Kindle Unlimited ou comprados. Não serve para PDF, para arquivos que você coloca, né? E nem para amostras, tá bom? Então, eu já estou aqui no aplicativo. Então, você pode pôr um fone de ouvido, por exemplo. Você pode vir em reproduzir, ó. Por exemplo, o último livro está aqui, ou você pode dar o comando para ler o livro que você quiser, né? Então, eu vou clicar nele aqui. Vou escolher esse dispositivo, no caso é um iPhone. Enfrentada. Estimativas de risco e benefício correspondiam de forma ainda mais próxima quando as pessoas classificavam os riscos e benefícios sob pressão do tempo. Notavelmente, membros da British Toxicology Society responderam de forma similar. Tem um pauso, tá vendo? Então, você pode ouvir em qualquer aplicativo também. Ou seja, você pode transformar seus livros num audiobook. Você pode ir para a academia, para qualquer lugar e ouvir. Tá bom? Você pode dar o comando também para ouvir os outros livros, né? Vou pegar um outro nome aqui. Alexa, leia o livro O Princípio 80-20. Retomando o Princípio 80-20, os segredos para conseguir mais com menos nos negócios e na vida. O tempo restante do livro é de 5 horas. O universo é instável. Tá vendo? Você pode... O que é o princípio... Você pode usar como qualquer livro. Beleza, pessoal. Espero que tenha sido útil e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí